Como é precioso estar bem junto a Ti E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu Pelo sangue no calvário, Sua vida trouxe a nós Aliança no Senhor, eu tenho com você Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre, eu sou livre pra Te amar Pra Te aceitar e para Te pedir Perdoa, meu irmão Eu sou um com você No amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Eu sou um, eu sou um com você No amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Vamos cantar de novo isso? Como é precioso Como é precioso estar bem junto a Ti E juntos, lado a lado, andarmos com Jesus E expressarmos o amor que um dia Ele nos deu O meu sangue Sua vida Aliança no Senhor Eu tenho com você Não existem mais barreiras em meu ser Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar E para te pedir, perdoa-me, irmão Eu sou um, eu sou um com você No amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Eu sou um com você No amor do nosso Pai Somos um no amor de Jesus Somos um, somos um no amor De Jesus Aleluia